Isso é o jogo de futebol. Vai mal o São Paulo de Parreira. Desta vez, cedeu o empate em pleno Morumbi. E estragou o que parecia ser uma festa. Não havia tempo ou motivos para reclamar do São Paulo, nem de ninguém. Apenas dois minutos separaram o começo da partida da primeira alegria tricolor. Na cobrança de falta dos pés de Fábio Melo, saiu a bola. Foi para ele que ela voltou, bateu na trave, chegou a Valdir, ao goleiro. E finalmente, dos pés de Miller, correu para a rede. Era o primeiro do São Paulo. Sempre rápido e surpreendente, o time paulista chegou ao segundo gol. De Valdir para Denilson, direto, cruzado, merecedor de muita festa. Ataque perfeito, defesa nem tanto. Aos 28 minutos, Zete sai do gol e Luiz Carlos, no rebote, faz o primeiro do Atlético Paranaense. 2 a 1 para o São Paulo. O placar durou pouco. Fábio Melo não deixou por menos. Chutando de fora da área, fazendo o terceiro gol tricolor no Morumbi. 45 minutos de jogo, 3 a 1 para o São Paulo. O tricolor estava mesmo arrasador. Mas para desespero do time de Parreira, ainda restava um longo e doloroso segundo tempo. Em um minuto, um golpe na felicidade paulista. O Zé passou para Paulo Rink fazer o segundo do Atlético. E não parou por aí. Os paranaenses empataram o jogo com o gol de Luiz Carlos. Aquele São Paulo, rápido e consciente, perdeu o espaço para o Atlético e a cabeça também. Miller foi puxado pela camisa, deu o troco em Alberto e ganhou a expulsão. A torcida culpa a Parreira. E de Jair apela aos companheiros. Falta um pouquinho mais os jogadores olharem para dentro de si, cada um analisar direitinho. E ver realmente que estão jogando no São Paulo, não é nenhum turma qualquer. A torcida de São Paulo é elitista, está acostumada a ganhar. E, portanto, essa frase, enquanto não voltar a ganhar, a torcida vai reclamar sempre. O líder pau...